Já vi, já vi. Cidão não, não vai alguém não, senhor. Tô falando certo? Ah, Fit e Cidão, ó. Fit e Cidão. Fit e Cidão, hein? Fiat. Toma aqui numa entrevista com o senhoríssimo Cidão também, mas o Marcelo rezando. Tá, já pode falar, já, né? E aí, meu irmão? E aí? Tá jogando o Headline, né? X-Box Live. Tô jogando o Battlefield. X-Box Live. Como é que é o Gameplay do jogo? X-Box Live. Como é que é o jogo? O que ele se trata? Como é que... É de uns caras aí que moram numa ilha e chega o pessoal e mata todo mundo. E por quantas partidas você acha que ganhou? Mas... Que que é aí, meu irmão? Ah, cara. Deixa eu pensar. Sei lá. Vamos ver umas perguntas bem legais pra elaborar. Não preciso falar nada, Cidão. Cidão tem que ficar na sua. Porque eu não tô gravando a mesa. Então, é... Passe que eu quero. Entendeu? Então, Rezende. É... Como é que tá a recorde? Por que parou de falar mal dos jogos? Por causa que o seu dinheiro me comprou, tá ligado, meu irmão? É, mas... Ele fala assim, ele não fala assim, eu paro. Eu sei. Para, mano. Acabou nada. Eu nunca fui gravando pra desgraça, mano. Não, para. Acabei, acabei de acabar de... De cagar. Não, cara, não. Ah, mano. Vou ter que editar muito bem essa porra. Eu vou editar. É, eu também vou. É, mas você tem que conseguir passar o vídeo. Olha lá. Faz assim, Samuel, ó. Ô, Matheus. Que que foi esse dólar? Isso? Eu falo pra você olhar lá os dólares. Ei, Matheus. Ei, Matheus. Ei, Matheus. Ô, Matheus, hein. Nossa, eu nunca tinha te chamado de Matheus, cara. Tinha te chamado de Samuel. Esses todos os tezões das nossas vidas. É, pra você ver, né, cara. Que vacilagem é essa. Eu tô aqui degravando ainda. De gravando. Gravando essa desgraça. Tá peidando. Descreta. Tá peidando. Pegue a bomba. A cada dez palavras que o Samu fala, nove é peidar, tabaco, cheirar, fumar, se ela cai. Ah, meu, nem te conto. Que é a vida dos nerds, né, cara. É a vida dos nerds. Mentira, nerd de mim não tem nem um pouco, tá ligado? Acho que... Isso que tá em falta. Soltá-lo. Soltá-lo. Mas de boa, né. Eu plantei a bomba, né. Agora você vê... Os inimigos também não tem, né. Os caras foram na velocidade 1000. Eggshot. Sãou, o que que você acha? Hum, por quê? Sobre dar outro talo. Nem sei, velho. Tem que solucionar os problemas, né. Tem que solicitar, né. Solicitar as agências mundiais pelo caso talo, né. Porque o talo é importante na vida das pessoas. Cara, em busca do talo perdido. Em busca do talo perdido. Eu não me dei o meu filme, tá ligado? Headshot 1, Headshot 2... Não, Henrique. Qual jogo que você tá jogando? CSGO. CSGO. CSGOzá. Não, mas nesse vídeo vai ser CSGOzá. Mas vai ser, você vai ver. Na verdade... Ah, caralho. Tá. Como eu não tenho paciência, eu quero que se foda. Se graça. Você fede, seu amigo. Eu tô fedendo. Tô fedendo. Foda. Pegar essa doze, mano. Foda. 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 Ah, eu devia estar dormindo pra amanhã trabalhar, tá ligando? Hã, ninguém viu, então, não vou passar de uma hora. Que horas eu vou trabalhar? Tem que acordar umas seis e vinte, manjo. Ah, mas... Cê pode ficar até umas minhas e vinte e meia pra ellas. Tirei em mim? Ah, vai também uma, não fui de começar usando CSGOz. Tô gostando! O que que cê acha sobre ... Chanel, tal! Nem te conta. Já deu, tal. Eu não, mano. Acabei de morrer aqui, no fudeiro. Ah, meu Deus. Nossa, me diga, um samudel hoje em dia que nunca deu palo. Ah, mano. Ah, vídeo tá muito desanimado. Vamos animar essa porra. Sério. Não é verdade, Cidão? Tem que animar um pouco? Ah, entenda. Ah, que xablau, ok. Esse bagulho é loucão. Que bagulho loucão, ok. Acorda pra vida, acorda. Que nada. Quero trabalhar. Quero trabalhar. Trabalhar, mano. Ah, esse bagulho vai se fuder, mano. Quer aproveitar o quê, Cidão? Pode ficar quieto. Cidão, já tá participado do meu vídeo? Fala algumas frases que... Como é que fala? Como é que vai se falar? Incentiva os mais novos. Hã? Camisinhas? Olha, peraí, deixa eu falar. Pode falar, Cidão. Praigkeit. Ó, fala. Não. Fala, pode falar bem,âmo. Não tem stressiva. Fala as palavras bonitas que você ainda não vê no seu coraçãozinho... De... De, de, de... De, 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 de... eu quero que 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 eu quero como é que não matou a gente vai pegar hoje em dia com o coletivo a gente tá ligado eu sei que ele foi tentado com o coletivo o mundo também o ponto de vista o primeiro lugar para mim o que eu sei que é a dona chica e vamos lá o 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